Letty morre pro Kagatek, e aí o Spaka mata o BRN, vamos lá, calma, 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 Spaka 1x2, porra, tá, tem jogo aí. Spaka mata o Kagatek, é Spaka versus Fly, ele versus o presidente, é o patrão do Spaka, vamos ver. Que isso, Spaka, que isso, God Spaka, que isso, mano, não sei, não sei, pode ser que o presidente Fly aí, mano, deu uma punição, mano, deu uma punição, ele não...